Livro de História no sentido de entraremos para a história, nós somos os heróis. É sobre a Emira Ancestral. Tudo bem! Este maluco suicida! Por que é que você também veio, Gabi? Então quer dizer que era você? E tem um monte de titãs no nosso caminho. Por isso não podemos dar nenhuma abertura. É agora, Jean! Finalmente, entramos no estúdio para gravar o episódio final de Ataque on Titan. Eu sou Bruno Sangregório, eu faço a voz de Levi Ackerman e um dos diretores de Ataque on Titan. Eu só quero pegar o Lá nos Caminhos Onde Não Há Vida ou Morte. Ok. O Lá nos Caminhos Onde a Vida e a Morte Não Existem. Já são quase quatro anos nessa jornada com os nossos heróis. E eu estou muito feliz com o resultado. O episódio final está incrível, está lindo demais. Fala aí, pessoal. Eu sou o Blas de Silva, dublador do Heiner. Jean, solta a minha mão! Eu consigo me transformar em titã mais uma vez! Foi muito interessante essa mudança de personalidade dele, porque acompanhar esse processo junto com o personagem, a parte lá que ele estava pensando em desistir de tudo, que queria morrer e depois ele se reergue. Falco! Cuidado com os projéteis! Foi bem divertido, assim. Foi um aprendizado também em relação ao personagem. A gente sempre sofre umas quedas, mas a gente tem que ter força aí para se levantar. Oi, eu sou a Mary Stephanie e eu dublo a Mikasa. É que eu não vou deixar essa chance escapar! Hoje foi o dia que eu disse adeus à personagem e eu não estou bem. Eu senti que a gente cresceu juntas. A minha voz mudou, a Mikasa mudou, a postura dela mudou, a minha postura mudou. Foi muito legal poder ter aí esses três anos de evolução junto com a personagem. Me desculpa, mas eu não posso. Eu acho que eu entrei em uma pessoa e saí outra. Ei, galera! Eu sou o Lucas Almeida e no Ataque on Titan eu dublo o Eren. A primeira sensação que eu tive na hora de pisar para fazer o Eren pela primeira vez era Caramba, isso está acontecendo, é para valer, está rolando. Ah, eu estava fazendo o que eu podia para afastar vocês. Quando eu pisei aqui para gravar o Eren, nesse final, eu tive... Caramba, está acabando, está acontecendo de novo. Só que é a saída, não é mais a entrada. Não dá, a gente nunca está preparado para esse tipo de coisa, fala sério. O Eren ficou lá há 30 anos fazendo aquele personagem lá que a gente conhece. Aí com três anos a gente tem que se despedir, é sacanagem, fala sério. Oi, pessoal, tudo bem? Sou o Pedro Volpato, eu faço arminho no Ataque on Titan. Se não fosse pela ajuda de vocês, a gente não teria conseguido parar o Strom. É difícil falar de como foi a trajetória até aqui. Fui crescendo junto com ele ao longo desse percurso. Oi, eu sou a Paty Souza, faço a voz da Pique e do Titã Carroça. Podem fazer mil estratégias, o alvo é sempre esse. Eu estava de olho aqui desde o começo. Eu gosto muito da Pique, do jeito dela. Acho o máximo essa coisa dela virar o Titã Carroça. É muito divertido fazer os dois, porque é totalmente diferente. Para mim foi muito gostoso, muito importante. Fala, galera, eu sou o Bernardo Berro, sou dublador do Jean. E chegamos ao final dessa história, infelizmente. Esse troço está indo atrás do Eren de novo! É muito bom, o carinho que eu recebo de todo mundo, que gostam do Jean. Esse cara desbocado, esse cara meio sem educação às vezes. Mas que mudou muito, né, durante todas as temporadas. Eu me diverti muito, foi muito legal fazer parte desse projeto. Espero que vocês gostem. E sai correndo, porque agora já está tudo disponível, dubladinho para vocês. Acompanhe aí o último episódio do Ataque on Titan, dublado aí na Crunchyroll. Obrigada, Mikasa. Obrigada a toda a família do Brasil. Foi emocionante. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.